Olá jovens, estamos aqui hoje com o nosso sorteio, assim como todos os meses, você que quer participar de 150 livros sorteados todos os meses você pode colaborar com o canal sendo membro, mandando superchat acima de 5, mandando pix acima de 5 mandando live pix acima de 5 ou apoiando eu, o Rafa e a Nune lá no nosso Apoia-se você que está vendo o corte agora, você vai ver o sorteio e você vai ver o véio sofrendo para falar 150 nomes porque eu estou já semi-afônico além de obviamente concorrer aos sorteios, são vocês que ajudam todas as nossas iniciativas então vocês mantêm os sorteios, mantêm os livros que eu trago para os sorteios, mantêm as bibliotecas populares e mantêm as outras iniciativas que eu também ajudo a capitanear e que eu não falo tanto assim porque hoje não há BIM, mas saibam que vocês estão participando com todas estas beleza jovens, então eu vou poupar sortear, vai abrir uma outra tela, eu tenho que correr para pegar ela e capturar ela o capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus que se baseiam na... enquanto você fica ouvindo a musiquinha, todo mundo dançando do homem do homem soviético falha, falha e falhará aí na hora que ele termina ele gera aqueles arquivos todos do sorteado, do sorteado sem e-mail e do sorteado com e-mail aí o sorteado eu vou ler, aí ó, deu bom, deu bom, deu bom, a gente vai migrar aqui porque agora ele vai começar a abrir excels, se tudo der certo, a gente espera que dê certo porque senão eu vou passar vergonha na frente do meu convidado, né, ele deveria começar a abrir vários excels e ele não tá abrindo excels, você tá vendo que ele não tá abrindo excels? É, rapaz É, rapaz É, Didi É, seu Renato Parece que deu ruim Rodamos o peão da casa própria E ele não abriu meus excelsinho Tá, estou triste, com muito ódio Tá Não, tá tudo certo, os negócios estão tudo certo, tá tudo salvo, bonitinho Ahhhh, peraí, peraí Peraí Tem uma possibilidade Tem uma possibilidade, deixa eu ver uma coisa aqui É, eu preciso de ver dentro disso aqui uma coisa É, porque pra tudo isso funcionar tem que estar exatamente igual ao que era no primeiro negócio Aqui tá só o nomes, aqui tinha que estar escrito e-mail Talvez agora ele aceite, deixa eu ver como é que estão os outros Tá Tá vendo, nomes, e-mail Tá, esse aqui é negócio antigo ainda, o que eu vou fazer? Eu vou inclusive aproveitar e já vou limpar esses arquivos todos Tá Vamos salvar e fechar É assim gente, né, ao vivo, ele falha Aqui sorteado com e-mails tem uma terceira coisa Será que era pra ter isso aqui? Será que era pra ter isso aqui? Não sei se era pra ter isso aqui Eu vou tirar isso aqui Vamos ver se vai funcionar Ele também tá aqui Estranho, estranho isso aqui Estranho isso aqui, essa terceira coisa que não era pra ter Agora eu não vou nem tentar mais Colocar bonitinho pra vocês, colocar bonitinho pra vocês Eu vou simplesmente Andar a sortear de novo aqui Aqui no fundo, se der certo eu leio os nomes Se não der certo eu vou fazer de novo E é foda Aqui nós estamos olhando o trem funcionando Eu não sei nem se vocês estão ouvindo ou não Mas acho que vocês estão ouvindo a musiquinha Se der errado é porque tinha aquela terceira coluna No arquivo 3 e no arquivo 4 Aí eu vou ter que voltar Tá, mas agora não vai ter musiquinha não Deu errado Ele não trigou Tá vendo? Ele tinha que ter trigado um command prompt Que ia abrir os negócios Eu vou fechar ele e abrir ele de novo aqui O sorteador deu pau Se o sorteador tiver dado pau Aí deu ruim pra caralho Tá, aí deu ruim para um caralho Tá, porque aí eu vou ter que fazer o sorteio à mão E aí meu irmão é a pior coisa do mundo Fazer essa porra à mão Saca? Vou até tentar usar o sistema antigo Vamos tentar mais uma vez aqui com os arquivos normal Eu estou começando a achar que talvez tinha aquela A terceira colunia tinha que estar lá Tinha porque estava em dois Não faz sentido Se tivesse em um só Podia ser um erro alguma coisa que eu coloquei Estão tentando em dois Eu estou me questionando Ainda assim eu vou tentar mais uma vez aqui Discretamente A galera está acostumada com tudo dando errado Eles estão lá rindo do velho Tá Todo mundo está acostumado a rir do velho Então Saca? Eu já estou Eu já estou Eu já abstraí já Saca? Era para triggar um prompt de comando Ele não trigou o prompt de comando de novo Aquela coluna tem que estar lá Vamos voltar lá e colocar aquela terceira coluna lá Ei Cristo Todo mundo dando F no chat pelo sorteio Todo mundo dando F no chat, exatamente O F no chat é a parte mais importante, gente Tá Se você não colocar F no chat Eu acho que você está rindo de mim e não comigo Tá Bem Né Vamos fechar todas as instâncias dele Para não falar que tem Para não dar nenhum pauto sobre repetição aqui Vamos abrir a árvore de arquivo do negócio Para ver se tem alguma coisa passando aqui Né Que aí a gente garante Não Não tem Hum Não Não A árvore de arquivo está tranquila E vamos tentar mais uma vez Quem sabe A terceira vez Será a vez da sorte Eu acho que não Eu acho que isso aqui vai me fazer passar vergonha Só porque eu elogiei o sistema do sorteio Para eu ser quando a gente estava Online Ele obviamente Né Vai dar pau Mas não, agora ele está Né, vamos lá Ah, outra coisa que eu tenho que olhar Se tem algum processo da árvore do Excel funcionando Graças do Gates Windows é top Ah não Windows é top Windows é muito top Deixa eu só confirmar Que não tem Quando a gente fecha o programa A gente não queria de fato fechar o programa Não, não De forma nenhuma O que a gente queria É que esse programa ficasse Com uma árvore de processo gigante Atrás da gente Né Para que ele pudesse Prejudicar Tudo que envolve Aquele mesmo programa Que a gente decidiu fechar Tá Então Só para dar uma Confirmada Que não tem nada Da árvore do Excel Funcionando no fundo Não Não tem Tá Em tese Tranquilo Vamos para a milésima vez do sorteador Na esperança Né Eu adoro os compromissos Os negócios Porra João Por que você não passa Já Linux Não sei o que Sim Eu vou download ele agora Eu vou aprender a mexer nele agora Eu vou escrever em PHP Um sorteador Para ele Neste segundo E aí Vai dar tudo certo Saca Você tem muita má vontade Eu tenho muita má vontade Cara Eu tenho É Foda Não tá saindo Tá vendo Não tá indo É O sorteador Deu pau Tá Então assim Normalmente quando isso acontece Sabe como ele funciona Quando reinicia O Windows Entendeu Esse mesmo Windows Que tá fazendo a live Exatamente Mateus Olha que coisa linda Né Então o que que nós vamos ter que fazer Eu vou ter que sortear essa desgraça A mão A gente vai imprimir Rasgar os papelzinhos Não Não Eu tenho um esquema aqui Que é horrível Mas vai ser ele mesmo Mas a minha ideia era boa A gente imprime uns 3500 3600 É Vai ser assim que nós vamos fazer Aí eu entendi E aí nós vamos sortear Não quer entrar duro Vai entrar inchado Entendeu Deixa eu só confirmar aqui Né É Velho eu odeio tanto Ter que fazer isso Velho Porque eu vou ter que sair Catando naquela lista Tá ligado Eu vou ter que olhar Número por número Matheus Você já entendeu O tanto que eu vou Sofrer com essa Porra Aqui Na verdade É entre dois Porque o primeiro é o header E aqui Aí sabe o que é o mais gostoso De tudo Eu tenho que fazer isso aqui Eu tenho que tirar um print Dessa porra Pra salvar essa lista De filha da puta Ah não Eu vou ter que fazer de novo Esqueci uma coisa muito importante Opções de sorteio Ordenar resultado em ordem crescente Porque senão Catar cada um Indo e voltando na lista É demais Né Eu não preciso de voltar na lista Tá Aê Agora Mais fácil Bem Temos os 150 números Da lista sorteado Eu vou pegar Isso aqui Eu vou me mandar Pra mim mesmo No meu Chat comigo mesmo Eu chamo Grupo Esquizofrenia No É onde eu converso comigo mesmo No Telegram Porque depois Eu vou ter que Fazer essa lista a mão Yey Não Não precisa não Eu vou fazer isso aqui Deixa eu te mostrar Como é que eu faço agora É Exatamente Eu vou jogar Essa imagem Numa guia E vou jogar O negócio na outra Sacou Eu aumento a imagem aqui Eu jogo numa guia Eu jogo o Excel Nessa outra guia A tabela Com todos os números E aí eu começo Né Como o sorteio Ele é A lista Ela é randomizada No sorteio Mas agora não Porque eu mandei sortear Eu vou ir sorteando Em ordem Então eu vou começar Pelos membros Do nosso canal Do Youtube Tá Sim gente Vai escrevendo mais Sorteio impresso Faz um sei o que João Faz aquilo João Tá Eu nem tô desejando Câncer Pra todos vocês Deixa eu ler aqui Faz o sorteio No pente Por que não No cu do seu pai Né Aquelas perguntas Que a gente fica assim Pode tapilar o nome do sorteado Nas costas da tua mãe É Né Canal da Meiroca Jornalista Nossa primeira sorteada Depois dela DSBN Na sequência Bruno Benítez Depois Douglas Cordeiro Seguindo com Pedro Souza Logo após Dona Erika Franco Guilherme Ricardo Esses são todos Membros do nosso Canal do Youtube Tá É Na sequência Do Guilherme Ricardo A gente tem O A.Marinho Depois Nós temos O A Monique Perina Renan Vou falar só o primeiro nome Pra não doxar muito Você colocou o sobrenome demais 268 Quem é o 268 Da fila Ricardo Ricarte Sonoro Sonoro Né Na sequência Do Ricarte Nosso Passaporte Do Jair Passaporte Do Jair Foi sorteado Finalmente Ganhou alguma coisa 281 Camila Gente Eu não apenas Vou marcar Todos vocês Como eu tenho O link Do canal Do canal Do Youtube De vocês Tá Então na hora Que eu colocar A lista Que tiver Homônimo Eu vou falar Assim Me manda Um e-mail Para o e-mail Tal Com um print Da foto Do seu canal Da sua página Inicial do Youtube E por ele Eu vou saber Né Se você É você De verdade Então fica Então fica tranquilo De eu não Estar falando Seu nome Inteiro Eu tenho Como descobrir Qual Camila Por exemplo Ou qual Passaporte Do Jair Por exemplo Foi sorteado Né Camila tem um só Mas passaporte Do Jair Eu acho Que tem mais De 50 Daniel Também Foi sorteado Membro Do nosso Você Túbio Aqui Depois dele No one Is ZZM Ninguém É ZZM Eu Eu só Aceito E bate palma Mais um Sorteado Aqui Cristiane Parente Do Paulo Freire 530 Victor Raposo Depois Do Victor O Gabriel Hum Tá Não vou falar Seu sobrenome Porque tem Muitos Gabriéis Aqui Mas é um De vocês 590 Outro Gabriel Temos um Segundo Gabriel Depois do Gabriel Nós temos um Terceiro Gabriel Olha isso E aí Será que nós Vamos ter A sequência De quatro Gabriel Pedindo Gabriel No Fantástico Não Franco Franco Órion Na sequência Do menino Franco Fabrício Primo da moça Que era prima Do Paulo Freire Depois do Fabrício A gente tem O Midazoleo Depois dele Você tem que ver Na hora que chega No Na Twitch São os melhores No Nick Nós temos Muito bom Low Quality Mashups Esse eu vou até Procurar o canal Porque se for um canal De mashups De baixa qualidade Eu já quero Parabéns Pra você Menino Fernando Na sequência Outro Fernando Será que a gente vai conseguir Ter três Fernando Na sequência Não Pedro Pedro Hélio Depois do Fernando Depois do menino Pedro Dona Mayara Com M De Mayara E Maraize Depois O Wallace Marcellino O Wallace Marcellino Também tem muitos Nomes Então eu não vou ler O sobrenome Porque é um nome Muito comum No Brasil Talvez Talvez Depois o Newton Qual? Aquele que inventou A gravidade Ele mesmo Antes dele todos voavam Antes dele todos voavam Isso fica muito claro Na sequência O Arthur Com TH Depois dele É O Joildes Joildes Também Eu não vou ler O sobrenome Pra preservar Todos os Joildes Depois do menino Joildes Nós temos O D Cantão D em inglês Cantal É Onde que eu parei No D Cantal Vamos Pra Roberta Dona Roberta Na sequência De Dona Roberta Christian Com KRY Irmão do Ralph Irmão do Ralph Qual dos dois Que morreu Foi o Christian Ou foi o Ralph Eu sei não Teve um que morreu Há pouco tempo atrás Depois o Alexandro NDS Na sequência Dele O OD OGAN Ai Dá um pulo Bão Aqui Calma aí Que eu tenho que sair Catancavaco Numa lista Enorme E horrível De ler Luiz Cláudio Com Z O Luiz dele Depois do Luiz Cláudio O menino Maicon M-A-I-C-O-A-N Maicon Maicon é um nome Que no Brasil Escreve de 12 Formas diferentes Então Pra facilitar Aí pra vocês Aí dá outra Catada de cavaco Gigantesca Eu vou lá pra frente Wilhelm Reich E a Clínica Crítica Tá Não, mas é o Psicólogo alemão O Wilhelm Reich Ele não é Não é esse Reich Fica tranquilo O alemão me olhou aqui Com uma carinha Muito assustada O que é isso? Tá Esse é o canal do cara Tá É Depois dele Vai ter o Yuri Gandin Eu achei que fosse o Gagarin Eu fui lendo Achando que era Depois dele Genildo Menino Genildo Na sequência do Menino Genildo Temos o Murilo Depois do Murilo Dona Luisa Com S Depois O Jujuba Ponto Tá Não ser confundido Com o ponto Jujuba Nem com ponto O Jujuba O Jujuba Ponto Ele sabe quem é Ele sabe muito bem Quem ele é E aí depois Tem aqui O Eric Não o Eric Não o meu Eric É Eric Com C Tá E esse cara Eu sei quem que é É um grande companheiro Nosso Grande camarada Vai ser uma alegria Poder dar um Um livro pra ele Tá É Se você é Eric Do Yama Revisões Estiver aí Como você é parceiro Do canal Meu irmão Parabéns Você ganhou Tá Você Eu vou te doxar Assim Porque você é parceiro Do canal Você aparece sempre Você tá Liberado doxing Na sequência dele O cara que é Simplesmente João Tá Mas tem o link Aqui Do membro do Youtube Dele Eu consigo descobrir Quem é Depois do Menino João Nós temos O simplesmente Victor Não ser confundido Com outro Victor Que já foi sorteado Que tinha um sobrenome E depois o Jarbas Haroldo É que esse Victor Ele é o primeiro Do nome dele É É o primeiro Isso Isso Seu Chará Matheus E não foi Outra vez Não 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 foi O sobrenome é italiano Então não é seu A gente não se dá bem Com o sacanagem Depois disso Temos o Braulio Na boca de todos Né cara Sempre Sempre Na sequência Do Braulio Temos o Bounzer B-O-W-N-S-E-R Bounzer Depois do menino Bounzer A gente tem O Lucas Na sequência Do Lucas Nós temos O outro Lucas Vamos lá Head trick agora Vamos lá Head trick de Lucas Estamos em busca Do head trick de Lucas E não Gilmar Gilmar quebrou O head trick do Lucas Vamos continuar Agora na esperança De um head trick de Gilmar Mas não Kevin Tá Kevin K-E-V-I-N Você foi sorteado Depois nós temos O seu Lucas Quase Né Esse aqui eu acho Que é nome né Estácio Lucas Estácio Deve ser nome Da universidade Não sei Não acho que é sobrenome Não Acho que Estácio é nome Eu conheço outros Estácios Então Eu tô achando Que é um nome duplo Lucas Estácio Por isso que eu tô lendo Se fosse o sobrenome T-Doc-Sei Foi mal KKK Elias Na sequência Não o nosso Elias Outro Elias Tá Mas também nosso Mas também nosso Porque está aqui É nosso Rodrigo Faz mais uma vez Rodrigo Uou 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 Bate o pregue Meu zumbigo Linda música De Caquinho Big Dog É Na sequência Do menino Rodrigo Nós temos O Patrick Onde que eu parei Jesus Cristo É número demais Patrick Achei aqui Depois do Patrick Gente Eu não tô nem na metade Tá Isso aqui vai ser Torturante Ler essa lista Do jeito que eu tô lendo O ex Ex Rodrigues Foi o sorteado Depois de Ex Nós temos o Argemiro Menino Argemiro Argemiro não é menino não É Talvez não seja menino Argemiro já nasceu Com 60 né Então O menino Wilgner Wilgner é um grande camarada Também tá sempre lá no grupo Do Telegram Ganhou livro Parabéns menino Wilgner Depois o menino Wilgner Wilgner e Argemiro Dois bebês que Você bate o olho Num bebê e fala Wilgner Chamar-te-ás Argemiro Outro clássico Que tá sempre aqui com a gente O Paul of Reiri É o Paulo Freire Escrevo da melhor forma possível O Paul of Reiri Tá sempre aqui com a gente No canal Parabéns camarada Você ganhou um livro Saiu Broke my legs É O Gustavo Também ganhou um livro Depois do Gustavo Nós temos O Gabriel Gabriel Vamos pro hat trick Será De Gabriel É isso aqui Não sei Não Gabriel tem muito Gabriel tem sim Pra caralho Tequila Pinta Dimensional Tá Melhor nick Até agora Tá É No troféu extra Melhor nick Do dia Eu não acho que a gente Eu não acho que a gente vai conseguir Ninguém Melhor do que Tequila Pinta Dimensional Decantão Eu tô vendo aí Acabou de falar oi Ele ganhou Parabéns Decantão Você ganhou E a Tequila Pinta Dimensional Também Ganhou Não E a Nazir Na sequência de Tequila Pinta Dimensional E a Nazir Começou agora Agora o negócio Tá só melhorando Na sequência de E a Nazir Quem que será Rodrigo Rodrigo muito simples Muito comum Né Mas eu tenho seu sobrenome aqui Rodrigo Eu só não vou te dexar Tá Mas fique tranquilo Você receberá seu livrinho Eu me perdi mais uma vez Eu tô aqui Aqui Uma pra baixo Werner Menino Werner Também Ganhou Acabaram os sofrimentos Do jovem Werner O jovem Werter Literatura romântica Do século XIX É esse tipo de piada Que o jovem ama Por isso que esse canal Faz tanto sucesso Entre os jovens Eles vêm aqui pra isso Eles vêm aqui pra isso Eu não prometo nada Mas eu vou lá E entrego menos ainda Entendeu Renato Didi né Doutor Renato Doutor Renato Doutor Renato Só o tempão Na sequência Aqui Temos Menino Guilherme Também Um Guilherme vencedor Dona Karina Nossa que nome chique Da dona Karina Olha isso Olha aí Dona Karina Tem um nome poderosíssimo Dona Karina Está a cada dia Mais rica e poderosíssima O nome chiquérrimo De dona Karina Você chama Karina E você tem um nome Chiquérrimo É contigo É contigo Tu ganhou Pode vir pegar o livro Não vou nem mandar Exatamente Porque Essa aqui O pessoal caprichou É Outro Renato Renato Falsetti Eu não sei se Falsetti É porque ele canta Ou se é um sobrenome Mas é o Renato Falsetti Excelente do André Matos Na sequência dele Nós temos o Jaime Com Y Depois do menino Jaime Aí vem o Calma aí O rei H-E-I Rei Só isso Achei que era outro tipo de rei Não 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 o que a gente Guilhotina É não Não o que a gente Guilhotina O tipo de ei Tipo Oi Ei Hã Hã Indo um pouco mais além Aqui Menino Augusto Na sequência do Menino Augusto O Bardo Urbano Bardo Urbano Se eu não me engano Era um cara que tocava música Que tá aqui no canal Que faz tipo Toca aquelas Viola medieval Umas coisas assim E tal Que é bem caralho Assim Eu lembro desse canal Cara Não me é estranho Esse nome Provavelmente seja ele Fico muito feliz Que ele tenha ganhado Deixa eu Continuar aqui Nossa longuíssima Caminhada de 10 mil lis Que tem que dar o primeiro passo Xandrão Xandão 13 BR Com certeza Eu vou mandar esse negócio Direto pro Supremo A gente sabe Que o Xandão É 13 E que o Xandão É BR E jardineiro E jardineiro Então Eu tenho a mais absoluta E renitente Certeza Que a gente vai Mandar isso Direto Ah não Eu tô com esse aqui Eu tô com esse aqui Fica com outra aí Pra eu não roubar O teu O teu isqueiro Né Vamos mandar Lá pro STF Vamos assinar Pau no cu De Dona Fátima De Tubarão Ele vai ficar feliz Na hora de receber O livrinho dele Espero que ele não guarde O livro na gaveta do cocô Pô aí é foda Aí é foda Depois dele Vem o Thiago Sem TH nem nada Thiago Comunzão Assim Normal Na minha época Nem tinha Thiago com TH Eu acho que isso é novidade Acho que isso é Numerologia Anos 90 Duplo sertanejo Que criou essas porra Tinha que botar mais nele O meu Matheus é assim Saca Na sequência aqui O Bruno Vou ajudar muito Com o sobrenome Silva Tem vários outros Doxon Tá Aí Doxei Doxei o Bruno Silva Aí é foda Né É É Foi foda Foi foda Eu tô em qual Eu tô O Thiago já foi Aí o Bruno Aqui Dá um outro pulão Lá pra frente E quem ganhou É o Aldenir A L D E N I R Não é Aldemir É Aldenir Uma releitura mais jovem Do nome Uma releitura mais jovem Exatamente É o Aldenir dos jovens Né Na Sequência do Menino Aldenir Rafael Com PH aqui Tá Menino Rafael Escrito assim Como a gente escrevia Farmácia Antigamente Depois Do Rafael É O É A Gabrieli Tá Com dois L's E um Y Então menina Gabrieli Muito obrigado Você fortalecendo O nosso canalzinho Ajuda demais Sem vocês Nada disso aconteceria Né É Depois de dona Gabrieli Vem o Chapolin Chapolin Colorado E Garapé Grande Não é o do México Não É o Chapolin Colorado De Garapé Grande Tá A não ser Confundido Eu sei que os dois A gente sempre pensa Num e acaba Pensando no outro Acontece muito Mas neste caso Em específico Cada cidade tem seu herói Não sei se ele é o Chapolin Colorado Que Igarapé Grande Merece Mas é o que ele precisa Eu gosto de pensar assim Tá Mais um ganhador aqui Meio no Thiago Também com T-I-A-G-O Vários sobrenomes É Eu já tô ficando velho E tendo dificuldade de ler aqui Né Tá ficando cada vez mais Difícil O Thiago com vários sobrenomes O Thiago com vários sobrenomes Voltando aqui Cara tem cada nick aqui Agora que eu tô lendo essa lista Menino Ari Leonan Ari com Y Leonan com N no final Parabéns menino Ari Leonan Na sequência dele Gnuns G-N-U-N-S Gnuns É o outro vencedor Indo um pouco mais pra baixo Munique Não Monique O nome de mulher Mas Munique O nome da cidade Do bairro de Munique Minha dúvida Tu vai mandar livro pra cidade toda? Sim Nesse caso sim Nesse caso eu acho Que eu tenho que mandar pro estado Então é um livro pra cada cidadão da Baviera Né Eu acho Vai, vai Esse aqui deu ruim Esse aqui deu ruim Infelizmente acontece Mais um sorteado aqui O Lucas Parabéns menino Lucas Na sequência Do Lucas Temos o Macintosh 420 Aí ó Aqui já entramos na Twitch Tá vendo? Falei que quando entrasse na Twitch ia ser ótimo Esse Mac era bom Esse Mac travava muito O problema desse Mac É que ele travava muito Então se você é o Macintosh Underline 420 Tá travadão agora Depois de você é você de novo Segunda-feira travadão já Depois de você é você de novo Parabéns meu querido camarada Estamos juntos no olho de Tandera Deixa eu ver quem vem aqui E depois o Malconheiro Olha só Olha só É a Twitch cara O que que tem na Twitch? Só os travados Só os travados Na sequência dele O Malconheiro Então parabéns Malconheiro Você também ganhou um livro Precisamente agora né Entre 419 e 421 Indo além do Malconheiro Nós temos mais um ganhador aqui O Victor Matheus AP21 Esse é o Nick da Twitch Aí a culpa é sua Que se doxou sozinho Tá Eu sou obrigado a ler seu Nick da Twitch Tá escrito nas regras que existem na minha cabeça Na sequência O camarada 19 Yvon 19 anos Centímetros Não sabemos Né Mas vamos descobrir em breve Quando a gente mandar a DM O garoto Sabe que ele vai mandar a foto de volta Se tu mandar a DM Nossa cara Não por favor Não precisa Preciso Posso me manter completamente ignorante Magam Underline O Tiste Não fique Tiste Magam Fique aleg Fique aleg Você ganhou um livro Tá Não fique Tiste Fique aleg Você ganhou o seu Livíneo Tá Na sequência dele O Guidalf Guidalf Desculpa G-U-I-L-D-A-L-F Ou ele é da Guilda Do Alph Ou ele é da Guilda Do Alph Pode ser também Ou ele é da Guilda G-U-I-L-F Né Ou ele é do Guidal Do F Entendeu É Algum desses Ganhou o livro Alguma coisa Ganhou o livro Vai ganhar uma DM Daqui a pouco E ganha o livro Todos vocês Que a gente falou A gente chama O nome dele é Legião Zubu Mafu Do Astral Ganhou um livro Também Parabéns a sua mãe Muito Muito Criativa Na sequência Do Zubu Mafu Do Astral Nós temos a Débora Underline Do Underline Do Nascimento Tá Que eu acredito Que vai estar Fechando A Twitch A partir de agora É o pessoal Do Apoia-se Do canal Tá certo Deixa eu ver onde eu parei Já passou É porque aqui Eu tô lendo na ordem Da lista Ganhou nada Só ganhou O sorteio não é viciado Você vê cara Bom que agora Eu tenho aqui O meu auditor Da PricewaterhouseCoopers Vendo o sorteio Eu vou recontar os votos Até eu ganhar né Essa é a ideia Tem um cara aí Que era presidente Gosta dessa ideia Eu nem conto Quem que foi Tá Menino César Antônio Do nosso Apoia-se Obrigado César Antônio Na sequência Dele O Saulo Saulo Marx Espero que seja o seu nome Saulo Tá Um beijo Pro menino Saulo Também Do nosso Apoia-se Depois o Victor Lá do Apoia-se Ainda Tamo Apoia-se Aqui Dona Fernanda Tá Depois de Dona Fernanda Vai dar um saltinho Aqui Deixa eu ver Seu Luciano Severino Um beijo Pro menino Luciano Severino Ganhou o nome De cada um Dos avós Deve ter um Que chamava Luciano E o outro Severino Esse nome duplo Grita nome de avô Luverino Silverano Eu falei Eu tinha um padrão Chamava Itoncledo Itoncledo Caralho Depois do Itoncledo Então Nós temos O menino Henrique Com o nome Chiquérrimo Também Italianíssimo Olha lá embaixo Olha aí Chiquérrimo Italianíssimo 274 Mateus Não é você Não tem TH Tá errado Aí você discute Depois na reunião Dos Mateuses Eu não vou Eu não vou Entrar nessa Cumbuca aí não Tá Menino Thiago Com o nome Assas Germânico Esse aqui é muito alemão Olha só o nome Do menino Do Thiago Ah menino Thiago Ah peraí Eu conheço esse Thiago aí hein Conhece? Conheço o Thiago aí Olha que doideira Então o sorteio é viciado E ele arranjou um laranja dele Pra receber o livro pra ele Não, não me dava bem com esse Thiago aí não Não? Estudei com ele Jogo gesta Sério? Sério mesmo Olha que doideira cara Você vê né O mundo é muito pequeno cara Que doideira Com esse nome tão germânico Não, não tem dois É aquele ali Dona Lara Tá Voltamos pra italianada aqui agora Pergunta da família Tava em 40 Na sequência Seu Jefferson Beijos pro seu Jefferson Jefferson com Um F só E acento agudo no primeiro E Pra facilitar a sua vida E você saber quem é você Menino Jefferson Caso você esteja Vendo a gente no canal Vendo o corte A posteriori Mais um nome Aqui pra nós Igor Tá Com um nome bem do leste europeu Aqui o Igor Né Igor Impôs respeito Impôs respeito Com o seu nome Muito chique aqui Na sequência do Menino Igor Nós temos o Maicon Tá Menino Maicon M-A-I-C-O-N Maicon Depois do Maicon Luiz Felipe De Orleans e Bragança De Orleans e Bragança Menino Luiz Felipe Tem vários sobrenomes Cinco nomes Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis nomes É príncipe mesmo É príncipe mesmo Luiz Felipe tem um nome grandão Tá Eu não vou jogar essa pedra Porque eu também tenho um nome grandão Depois do seu Arthur Com TH Também Um vencedor do nosso sorteio Continuando aqui Com os nossos vencedores Seu Lucas Tá Menino Lucas Vocês todos receberam e-mails Porque eu tenho e-mail de vocês Por causa da tabela do Apoia-se Então O Apoia-se vai ser muito fácil Muito rápido Na sequência do menino Lucas Nós temos o Dinei Júnior Então ele é filho do atacante Dinei do Corinthians Não tem outra forma Menino Dinei Júnior Dinei tem bastante filho Teve Pode ser Pode ser Depois dele O Gabriel Na sequência do Gabriel Nós temos quem? O Rodrigo Menino Rodrigo Adorei o e-mail dele Né É um professor É meu colega de profissão Inclusive Tá vendo? Olha aí Massa né cara Rodrigo Que é professor Né Nosso teacher Tá É Parabéns Você Ganhou O sorteio De hoje Foi uma das 150 Pessoinhas lindas Agora a gente vai pra pessoal Que foi mandando superchat Ao longo Deste mês Vocês Eu vou fazer um post Tá aberto no YouTube Marcando o canal De cada um Que aí vai facilitar De vocês saberem Quem vocês são Tá certo? Dona Deia Tá sempre aí com a gente também Obrigado Menina Deia Na sequência Que idade Que é sorteio Menino Leonardo Magalhães Mandou um live pics Durante o mês Na sequência dele Arzivenko O camarada Arzivenko Tá sempre aí com a gente Depois do Arzivenko O livro Despertar Rafael Preto Livro Despertar Rafael Preto Tá aqui O nome do canal O Rafael Preto Morreu E teve um livro Chamado Despertar Não sei Não sei o que eu falei O livro Desperta Ele dos Mortos Eu acho que ele deve ter criado O canal Pra lançar o livro Espero que sim Ele só não chutou palavras Depois o HR Em letras maiúsculas Também ganhou aqui Também fica aberto Pra interpretação Na sequência dele Temos o Bruno Patricio O Bruno Patricio É um camaradaço Meu de Patinga Um beijo Menino Bruno Te amo O camarada Tá sempre aí com a gente Ganhou o livro Fico muito feliz Um beijo pro Fernando Teu menino Amo seus estudos Já estiveram aqui em casa Várias vezes Nós somos amigos Ele também é cozinheiro Faz uma compotinha De pimenta Que é uma coisa Porra Meu irmão Precisamos juntar essa galera Ele é foda Menino Bruno É muito foda Beijão pro menino Bruno Ivan Galo Doido Pra você ver que o sorteio Não é rigged Que o sorteio não é falso Eu tô sorteando atleticamos Apesar dos pesares Então Ivan Galo Doido Parabéns meu querido Pela sua vitória Espero que seja a última vitória Deste ano Espero que daqui em diante Na Libertadores No Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil Apenas derrotas Mas hoje uma vitória Você ganhou o livro Um beijo pra você meu querido Obrigado pelo seu apoio Tá Na sequência do Ivan Galo Doido O menino Hugo Tanzarella Tá bem italianão Tanzarella Com dois L's Depois do nosso Tanzarella A gente Tá aqui E eu tenho que dar mais um Pulinho O Victor Não Victor Sem ser Victor Corabelo Que também mandou Pra gente Né Depois do Victor Aqui nós chegamos Nos pics 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 do Luiz Gustavo No dia 7 Do 9 Depois Logo na sequência Pics Do Diego Também Do dia 7 Do 9 Depois A gente dá um pulo Gigante Do caralho E vai pro Pics Da Maria Que foi mandado No dia 31 Do 8 Mas só caiu No mês de setembro Então ele concorre Tum bem Porque no meu banco Ele caiu No mês de setembro Deixa eu ver Onde que eu parei Aqui pra frente Pics De hoje Do Eduardo Tá É Recebido no dia 30 Do 9 Na sequência Dele Pics Da Juliana Do dia 8 Do 9 Depois De Dona Juliana Tem o Pics Do seu Luiz Cláudio Do dia 12 Do 9 Continuando A gente tem O Pics Da Júlia Do dia 31 Do 8 Que caiu Nesse mês Na sequência Da Júlia Pics Do Eduardo No dia 16 Do 9 Na sequência Do Eduardo O Pics Do Robson Emanuel Do dia 14 Mais um Pics Ainda Sim De Dona Cláudia No dia No dia Do 9 Depois De Dona Cláudia A gente Tem o Pics Do Miqueias Tá Nosso Querido Profeta Menino Miqueias Meteu um Pix Para nós Para nós No dia No dia 23 Do 9 Depois Do menino Miqueias A gente Tem o Leandro Leandro No dia 15 Do 9 Estamos fechando Viu gente Falta um pouco Deve faltar uns 10 Pics Agora Leandro E depois Do Leandro Não Esse Pics Não era Para ter Entrado Junto Eu Vou Ter Que Apagar Não Mas se eu Apagar Esse Aqui Eu Vou Ter Que Sortear Um Último Nome De Novo No Final Porque Ah Não Calma 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 Preciso Do meu Celular Eu Lembrei Por que Que Eu Deixei Esse Pix É Porque Esse Pix É De Uma Das Pessoas Que Me Mandou Dinheiro Pelo Paypal Por isso Que Ele Está Aqui Ele Tem Um Dia Para Eu Abrir O Paypal Se Isso Acontecesse Calma Eu Tenho Que Abrir O Tá Peraí 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 Bruno Renato Tá É o Seu Pix Do Paypal Parabéns Você Menino Bruno Renato Está Vivendo Em Portugal Você Ganhou O O Livro Deixa eu Até anotar Aqui Que Eu Vou Saber Quem Que É Tá Parabéns Então Menino Bruno Renato Tá Sempre Com A Gente Tá Sempre Lá No Grupo Do Telegram Ganhou Na Sequência Do Bruno O Victor Que Mandou Um Pix No Dia 3 Depois Dele Outro Bruno Mas Aí É um Bruno Que Gente Cara Pra Você Ter Ideia Nesse Último Mês Eu Mandei Várias Coisas Pra Europa Teve Uma Que Foi Muito Irônica Que A Pessoa Pediu Um Manifesto Comunista Que É Livro Mais Barato Que Eu Tenho E Eu Mandei Para o interior Da Holanda E o Envio Foi 120 Então Foi Um Momento De Grande Ironia Tá Mas Assim Barato Barato Não É Não Tá Mas Acontece E Se Acontecer A Pessoa Ganha O que Eu Vou Fazer Sorteio É Sério É Um É Um Evento Sério Tem Regras No Banho Do Campeões Assim A A Gente Leva Nosso Banho Dos Campeões Muito Sério É Carlos Carlos Vini Deve Se Vinícius Tá Do Dia 19 Do Nove Depois Dele Tem Um Último Pix Aqui Do Daniel Do Dia 25 Do Nove E Depois Aqui É Um Pessoal Do Live Pix Tá Vamos Começar Então Com O Tony Dunkel Tá Menino Tony Dunkel Tá Sempre Andando Lá No Live Pix Obrigado Menino Tony Dunkel Ganhou O Sorteio Do Mesh Na Sequência Dele Nós Temos O Karate Camarada Que Também Tá Sempre Lá No Live Pix Tá Sempre Nas Lives Obrigado Karate Camarada Depois Dele Nós Temos Aqui Não Acredito Sabe Quem Ganhou Um Livro Que Vai Ser Vendido Para Virar Uma Sonda Uretral Mr. Zivete Que Perguntou Se Ninguém Estava Lá Disposto A Sondar A Sua Uretra Ganhou Parabéns Mr. Zivete Ganhou Uma Sonda Uretral Né E Agora Ganhou Também Um Livrineo Olha Que Delícia Pode Ler Enquanto Né É Doideira Né Pode Ler Enquanto Doideira Né Se O Livro For Fino Bastante Por que Não Usar O Livro Na Verdade Aí A Anatomia Humana É o Limite Né Meu Irmão É Aí Pega Um Livro Que For Mais Fininho Né Eu Tô Perdidaço Aqui De Onde Que Eu Tava Tá É É Eu Tô Perdidão Aqui É Enfim Mr. Zivete Antes De Mr. Zivete Foi O Karate Camarada Tá Aí Mr. Zivete Deixa Eu Só Aproveitar Minha Vida E Fazer Uma Coisa Que Eu Devia Ter Feito Desde Do Começo Que É Ir Colorindo Essas Pessoas Porque Eu Podia Ter Feito Uma Vez Só E Ter Separado Por Cor Bicho Eu Pensei Essa Porra Agora Eu Vou Fazer Pelo menos Um Poco Porque Aí Já Facilita Minha Vida Não Tem Que Voltar Todos Saca Deixa Eu Descer Mais Um Poco Aqui Otávio Pizzi Obrigado Otávio Pizzi Você Também Ganhou Um Livrinho Na Sequência Do Otávio O Yuri M Mieras Ou Yuri Não Eu Acho Que É Isso Mesmo Yuri M Mieras Parabéns Menino Yuri E Nós Temos Mais Três Para A gente Fechar Aqui Ou Seja Eu Vou Ter Colocado Cinco Nomes De 150 Em Alco Eu Vou Ter Que Fazer Tudo De Novo Espero Que Vocês Estejam Rindo Bastante Nesse Momento Eu Com Certeza Não Estou Chorando Sangue Na Verdade Matheus Não 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 Tem Nada Para Fazer Da Vida Então Estou Por Conta Mas Eu Perco Mais Uma Hora Fazendo Isso Aqui Usuário De Metrô Usuário De Metrô Foi Mais Um Dos Vencedores Depois 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 Dele Simplesmente Pedro Menino Pedro Ganhou Também O Nosso Livro E Para Fechar E Começar O Show De Reclamações E Frustrações Dentro Do Nosso Rolê Vai Ser Alguém Que Mandou Um Super Chat Hoje Não É Alguém Que Mandou Um Live Pix Hoje O Menino Lucas Não Menino Lucas Faria O Menino Apenas Lucas Que Mandou Abraços Tio Você Lucas Não Apenas Me Mandou Um Abraço Você Também Ganhou Livrinho Espero Que Você Ainda Esteja Por Aqui Essas Foram As 150 Pessoas Que Eu Gastei Só 50 Minutos Para Ler E Então Chegando Muito Próximo Das Três Horas De Live E Da Meia Noite Me Despeço De Vossas Senhorias Manifestando Os meus Protestos Da Mais Autoestima Assim Como os Jovens Se Despedem Hoje Em Dia Um Beijo No Coração De Todos Vocês Obrigado Por Tudo Te Amo Aces Todo Na Boca Sem Vocês Nada Disso Seria Possível Por Favor Continuem Apoiando Nosso Canal Apoiando As Nossas Iniciativas Em breve Eu vou fazer Uma live Especial Com Vocês Falando Dos Livros Que A Selecionando Para A Biblioteca Essa Sexta Feira Vai Sair Uma Entrevista Minha Que Vocês Não Estão Esperando Que Eu Vou Gravar Em Off Na Quarta Feira Tem A Nossa Live Com Menino João Pedro E Se tudo Dê Certo Cortes Deliciosos Para A gente Reagir Do Jones Eu Acho Que O Luide Tem Trabalho Garantido Até 2735 E Eu Vou Ter Pelo Menos Uma Semaninha Tá É Isso Beijo Para Cês Cheiro No Cês O Tio Ama Cês Tudo Na Boca Até A Próxima E Tchau Tchau Capitalismo Falhou Falha E Falhará Em Cada Uma Das Sociedades Aonde Ele Tchau